É isso aí, acabamos de fazer aqui a semifinal entre o Peg Pag e a equipe do Alves e Silva. Peg Pag na final, nós estamos aqui, quando a gente vinha comentando, né, da comissão técnica do Peg Pag, o Toy, né, o Rodrigo, o de Murier, tá aqui o Toy, pra falar com a gente aqui. Agora, Peg Pag na final, o que esperar do grande time aí, Peg Pag, um grande time que jogou contra o Alves e Silva, que dificultou, né, pro Peg Pag, mostrando aí que o Peg Pag mereceu mesmo, tá na decisão, porque construiu o resultado, soube construir resultado frente à equipe do Alves e Silva nessa partida, o que você pode me falar agora sobre o Peg Pag na grande decisão? A gente sabia que o jogo ia ser um jogo duro, difícil, que o Alves e Silva tem um belo time também, mas a gente montou um time pra ser campeão mesmo, entendeu? A gente, hoje no campeonato, a gente tem um dos melhores times, então, hoje os meninos mostrou pra que veio, por isso que a gente tá na final. É, com grandes jogadores aí, grandes jogadores, tá aí o Toy, que faz parte da comissão técnica, que é dono da equipe e sempre apresentando grandes times e tá aí esse ano 2018 com grandes jogadores aí, jogadores de muita qualidade, né, Toy, como você diz aí, jogadores de muita qualidade, onde faz com que o Peg Pag seja considerado aí um grande time hoje dentro da cidade de Serrana e também da nossa região, que a equipe que tem pode disputar qualquer campeonato que aparecer aí pro Peg Pag disputar, o Peg Pag tem potencial pra isso. Justamente, a gente já montou a equipe esse ano no intuito de a gente disputar o Regional 2019, né. O campeonato aqui foi só um aponte pra gente acabar treinando os meninos, se ambientando com todo mundo junto, pra em 2019 a gente disputar o Regional, que a gente acredita que vai ser sucesso também, entendeu? É isso aí, nós tivemos aqui um diálogo com o Toy, faz parte da comissão e é o dono da equipe do Peg Pag aí. É isso aí, gente, ó. Grande abraço, parabéns à equipe do Peg Pag pela classificação, parabéns ao Alves e Silva por ter chegado à semifinal, que não é pra qualquer equipe. Então, valeu pras duas equipes, tinha que classificar uma, tinha que classificar, classificou o Peg Pag, que soube se impor dentro de campo, soube construir a vantagem no primeiro tempo e aí levou a classificação, né, só pra nós terminar. É, justamente, o time da gente foi um dos melhores jogos que a gente fizemos, foi hoje, entendeu? Hoje os meninos veem todo mundo mesmo decidido a jogar bola, a gente sabia que o jogo era difícil e você viu o Alves e Silva dificultou muito mesmo, entendeu? Tem uma bela equipe, vários jogadores, tem jogador aí, Matheus, que jogou no Esporte Clube Vitória, jogou no São Caetano, jogou em bastante clube aí, mas a gente tem a equipe entrosada e hoje os meninos mostrou pra que veio. É isso aí, ESVTV no Campeonato Amador 2018 de Serrana.